Inktober, um evento online mundial onde artistas se comprometem a criar artes com tinta durante o mês de outubro. Criado por Jake Parker em 2009 para treinar as suas habilidades de finalização com Nankin, hoje já é uma tradição. As regras são simples. Fazer um desenho com tinta, Nankin, sem cores, mas pode rascunhar com um lápis por baixo. Publicar o seu desenho online com a hashtag Inktober e Inktober 2018 e por último repetir. O objetivo é fazer um desenho diário. 31 desenhos em 31 dias. Pode fazer mais de um num dia ali, mas somando em 31 tá tudo certo. E dessa vez eu irei participar. E se você quiser vir junto comigo, tudo que você precisa é de papel e caneta. Adicione também a hashtag Inkrush e assim eu poderei ver a sua arte também. E pra gravar essa série de vídeos eu estarei utilizando os seguintes materiais. E um conjunto de canetas Multiliner SP da Copic 0.1, 0.05, o BS que é o Brush Small e uma 0.5. Rush 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 Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje estamos em mais um dia do Inktober. Correndo atrás do atraso, refazendo outra arte da minha infância. Dessa vez eu nem sei o quão velha essa daqui é, mas julgando pelas outras artes que eu tenho na minha pasta e vendo que algumas coisas já eram de 2004 e tinham alguma decência, eu tô imaginando que essa arte deve ter pelo menos 20 anos. Então pelo menos uns 4 anos eu tinha que... Ainda assim, olha só que conceito divertido de um monstro morango, né? Será que essas frutas já estavam predestinadas a participar de forma profunda de minha vida? Será que o mundo de Strawberry Warriors não foi feito por coincidência? Será que os Illuminati já traçaram o plano secreto para a dominação global das frutas? Bom, de qualquer forma, este cara aqui pode ser chamado somente de um nome. O Morangoblin! Loucuras à parte, pessoal, dessa vez eu tive um outro foco, né? Na última arte eu tava me acostumando com a incrível sutileza e precisão necessários para manusear o pincel e dessa vez aqui eu já tava um pouquinho mais confiante e queria testar as minhas capacidades para colorir no papel. Eu queria incluir outros tons de cores e fazer algo que fosse além de simplesmente pintar uma cor de base chapada que nem eu fiz naquele último desenho, eu acho que dá pra ir além. E talvez aquela reflexão que eu tenha feito revele também um pouquinho da minha sensação de que havia uma dificuldade maior na transferência de conhecimentos entre o que eu fazia na parte da pintura digital do que o que tem aqui de verdade. Justamente pela falta de familiaridade com o processo do tradicional, eu acho que eu acabei me limitando um pouco e logicamente a proposta do Inktober a princípio era pra não colorir, mas agora eu já estou jogando para o espaço todas as regras. Afinal, a ideia é produzir, divertir e treinar antes de qualquer coisa. Então aqui eu tentei aplicar bastante do que eu faço no digital com luz e sombra pra ver o quanto que eu consigo fazer com isso, com esses lapisinhos aqui. E pra isso, algo que eu precisei foi fazer a seleção de pelo menos três cores com matizes sutilmente diferentes pra pintar cada parte desse personagem. Então todas as áreas folhosas ali deles, né, seriam pintadas com três tons de verde. Um tom meio médio assim, né, um tom bem mais claro e um outro mais próximo do azul, mais escuro. Então essa escala de cores que eu normalmente utilizo no digital pra pintar mato mesmo, eu tentei trazer pra cá, fazendo a pré-seleção dessas cores aqui nos pincéis. E pra pintar a parte morangosa, vermelha, eu peguei um vermelho mais escuro, outro mais claro, porém bem saturado. E na verdade, pra sombrear o vermelho, eu pensei num marrom, mas o que acabou funcionando muito bem foi o próprio lápis azul. Ele deu ali aquela arrocheada nas áreas de sombra, o que é sensacional, fica muito legal. E falando em azul, aquele rostinho dele também precisava de variações de matiz de acordo com áreas específicas. Assim, eu escolhi cores mais arrocheadas para as orelhas e as partes ali dos olhos. Então, três cores pra cada coisa, mais ou menos, foi muito, muito legal e acho que funcionou direitinho. Por fim, eu decidi também, né, que os olhos seriam amarelos, o que é algo que eu gosto de fazer em personagens mais vilanescos. Já faz alguns anos que eu tento reproduzir isso. E certamente essa é uma estratégia que já foi utilizada bastante tempo em várias coisas. Eu acho que talvez a minha maior referência pra isso seja, na verdade, o Grinch, cuja animação eu assisti desde menorzinho também. E esse aspecto do olho, né, da esclera do olho, da parte branca dos olhos ser amarelo é algo que, infelizmente, se perdeu nessa nova animação da Illumination. O design deles não está contemplando isso. Certamente eles testaram isso e houve ali uma decisão criativa de remover isso, né, fazer ele com o olho branco mesmo. Provavelmente pra que ele ficasse um personagem mais simpático a todos os públicos, né, inclusive as crianças mais pequenininhas. Eu fico imaginando, pelo menos é aí onde a minha cabeça vai pra tentar entender o porquê dessa decisão, né. Eu acho que isso é muito legal, pessoal. Toda escolha num desenho nunca é arbitrária, né. Toda escolha reflete um processo decisório. E é desse processo que vem o nosso diferencial. É nas escolhas que nós fazemos os nossos desenhos. Porque, querendo ou não, existem partes técnicas, existem partes que são de conhecimento prático, né, que é a repetição, que é o controle da mão. São todas essas partes que fazem com que o desenho fique bem feito. Mas é essa parte criativa, é essa parte da decisão que muda de artista para artista de forma mais impactante, né. Duas pessoas podem ter um controle motor, vamos dizer, similar. Mas o que as cabeças desses caras pensam e como isso define o trabalho de cada um deles é realmente tão ou mais importante. E, na verdade, pessoal, olhando bem para esse personagem, será que tem algum espaço para esse Morangoblin no mundo de Strawberry Warriors? Eu não sei, mas eu fiquei com uma vontade muito grande de ver esse cara em 3D pulando por aí. Na verdade, ele me lembra muito um fantoche também, né, algo meio Muppet. Eu acho que provavelmente deve ser esse narizinho e esses olhos. Ainda na parte da pintura, pessoal, eu também optei por deixar uma área sem cor nenhuma, pintada de branco ali naquela borda do personagem, assim como eu tentei no último desenho, na tentativa de produzir ali uma iluminação super estourada, né, onde a luz é tão forte que tudo fica branco. Eu sinto que ainda não está funcionando do jeito que eu queria, provavelmente porque falta algum tipo de contraste com o ambiente, né. O fundo também é branco e ele é branco, então não está dando certo. Mas eu acho que é um começo. E, pessoal, antes de irmos embora, uma rápida mensagem, que muito tem a ver com o que eu andei lendo do Schopenhauer, e a lógica dele me parece sensata. Ele defende a ideia de que, se existe algo fundamental para a nossa felicidade, não é aquilo que nós possuímos de matéria, nem aquilo que as outras pessoas pensam de nós, mas aquelas características que nos compõem como pessoa, essas que são próprias do seu ser, o que nós somos. E para essa transformação, né, para essa construção de um eu melhor, o erro é fundamental. E a prática é, com certeza, esse processo de repetição, e não um processo de perfeição. Então, antes de julgar o que as pessoas acham do seu desenho, como cada um vê a sua arte, eu acho que o mais importante é focar no si, nessa parte sua, interna, essa parte de você aprender e melhorar cada vez mais. Mesmo que o seu desenho fique velho, mesmo que o seu desenho não fique incrível, o importante é como isso está contribuindo para te transformar, para transformar esse seu eu, que precisa constantemente melhorar. E essa é a ideia, né? Por isso, o Inktober, para mim, está sendo uma grande experiência de aprendizado. E por mais que eu não tenha feito os desenhos mais incríveis do planeta Terra, eu sinto que eu estou melhorando bastante, e eu estou me aperfeiçoando. Por isso, eu sinto que está sendo um tempo muito, muito, muito bem gasto, e eu espero que seja uma influência legal para vocês também. Então, antes da opinião alheia, leve em consideração o seu aprendizado pessoal, porque, sinceramente, é isso que vai te transformar num artista melhor. E esse é o nosso Morangoblin, pessoal! aqui, ele todo pimposo em suas cores. Eu acho que foi o trabalho com pintura mais legal que eu já fiz no tradicional. Eu gostei bastante. Tem muita coisa para melhorar ainda, muita coisa que dá para fazer. Eu estou começando a ficar cada vez mais curioso para mexer com tinta mesmo. Então, quem sabe, aí no próximo mês, a gente não está fazendo algumas coisas diferentes no papel, em outras coisas, outros materiais, como sabe. Vamos ver, vamos ver se eu me animo. Enquanto isso, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela presença. Valeu e... Falou! Muito obrigado pela presença. E aí 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 Obrigado por assistir.